Oh menino, oh menina, você sabe que o dia das mães tá chegando, né? Vou te dar uma dica. Vai na Casa das Alianças e confira a coleção de joias de ouro e joias de prata. Lá tem anéis, gargantilhas, pulseira, tem até joias personalizadas, viu? Passa na Casa das Alianças mais próxima, ela vai amar!